Estamos de volta e o propósito dessa aula é apresentar mais um problema que pode ser modelado por recorrência. O problema da vez é esse aqui. Qual é o maior número de regiões em que se pode dividir o plano com N retas? Esse problema é atribuído a um matemático suíço chamado Jacob Steiner e ele é mais conhecido como a pizza de Steiner. Vamos estudar esse problema na esperança de perceber algum padrão de construção que nos permita resolver esse problema. Então, eu vou imaginar que o plano a que se refere o enunciado é o plano do nosso quadro e eu vou começar a fazer os cortes. Bom, vou passar a primeira reta. Lembrando que as retas são infinitas. Então, eu vou numerar essa reta, que é a reta número 1. A reta número 1 divide o nosso plano em duas regiões que eu vou numerar. Região número 1 e região número 2. Região número 1 está acima da reta, região número 2 abaixo da reta. Agora, eu vou passar... Bom, vamos primeiro começar a preencher a nossa tabelinha lá. Com uma reta, nós obtivemos duas regiões. Eu vou agora fazer o segundo corte, passando a reta número 2. Bom, aí eu preciso me lembrar que as retas podem ser paralelas, coincidentes ou concorrentes. Bom, se as retas 1 e 2 forem coincidentes, eu continuo com duas regiões. Se por um acaso a reta número 2 for paralela à reta número 1, nós estaremos dividindo em duas regiões a região número 1. E aí a gente passa a ter uma terceira região. Mas o terceiro caso, que é de retas concorrentes, me proporciona um número maior. E o problema pede qual é o maior número de regiões. Então, eu vou passar a segunda reta de modo que ela seja concorrente com a reta número 1. Isso significa dizer que elas têm um ponto comum. Nesse caso, eu consegui quatro regiões. Região número 1, número 2, número 3 e região número 4. Vamos completar a nossa tabela. Com duas retas, nós obtivemos uma quantidade máxima de quatro regiões. Então, nós já entendemos que das três possibilidades, aquela que vai me conduzir a um número maior é o caso em que eu faço com que as retas sejam concorrentes. Eu vou evitar as retas coincidentes, porque elas simplesmente não aumentam o número de regiões, e vou evitar as retas paralelas, porque elas me dão um número, um aumento na quantidade de regiões, mas ela não me dá a quantidade máxima. Então, a partir de agora, todas as novas retas que eu traçar serão concorrentes com as retas já anteriormente traçadas. Nós vamos agora fazer o terceiro corte. Na hora de traçar a terceira reta, nós já sabemos que devemos seguir uma regrinha, que é fazer com que essa terceira reta seja concorrente com as anteriores, evitar o paralelismo e evitar a coincidência. Eu posso decidir que a reta de número 3 vai passar pelo ponto de interseção das retas 1 e 2. Quando eu faço isso, eu crio seis regiões. Esse não é o número máximo de regiões que eu posso obter com a terceira reta. Perceba que há uma opção que me dá uma região a mais. Basta que, ao traçar a terceira reta, eu evite que ela passe por essa interseção. Então, eu vou traçar essa terceira reta fora dessa interseção. Está aqui. A reta de número 3. Eu vou numerar ela aqui. E vou contar as regiões com você. Está aqui. A região número 1, a região número 2, a região número 3, a região número 4. Eu agora tenho uma nova região, a número 5. A região 6 e, aqui no meio, a região de número 7. Então, perceba que eu consegui atingir uma quantidade de 7 regiões, que é a máxima. Então, com 3 retas, a quantidade máxima obtida é 7. Perceba agora mais uma regrinha na nossa construção. A primeira pedia para que a gente evitasse paralelismo e coincidência. A segunda regrinha que vai fazer com que a gente otimize a nossa escolha é fazer com que as novas retas não passem pelos pontos de interseção já existentes. Então, a partir de agora, a minha construção vai respeitar essas duas regras. Eu quero agora refazer com você esse terceiro corte com um pouco mais de cuidado. Eu comecei traçando a nossa reta por aqui. Até que ela encontra a reta 1. Eu vou continuar, mas eu queria que você percebesse que essa região está sendo dividida em duas. Então, a nova reta, a reta de número 3, eu agora vou numerar aqui em cima, número 3, está dividindo essa região em duas. Aí ela encontra a reta número 1 e aqui nós temos uma interseção entre a reta 1 e a reta 3. Bom, aí ela atravessa e vai para a região número 2. Só que ao atravessar a região número 2, essa reta também divide a região 2 em duas novas regiões. Aí ela cruza toda a região 2, cria duas regiões aqui dentro até encontrar com a reta número 2. Está aqui a interseção da reta 3 com a reta 2. Em seguida, ela entra na região número 3, dividindo essa região número 3 em duas novas regiões. E continua infinitamente. Percebam uma coisa. Quando eu fiz o traçado da terceira reta, já existiam duas retas anteriormente. Isso quer dizer que a terceira reta vai ter dois pontos de interseção, justamente com as duas retas que já estavam lá. Uma outra coisa importante de se perceber é que se uma reta está fazendo, criando dois pontos de interseção, é porque ela percorreu três regiões. Uma antes do primeiro ponto, a outra entre os pontos de interseção e a terceira região depois do último ponto. Então, perceba que a quantidade de regiões que a nossa nova reta vai cruzar é sempre uma unidade maior do que o número de interseções. Por exemplo, quando eu traçar a quarta reta, essa quarta reta vai encontrar com as três retas já pré-existentes. Isso quer dizer que nós teremos três pontos de interseção. Aqui está o primeiro, segundo, segundo, terceiro. Saber que são três os pontos de interseção me garante que essa reta, número 4, percorre quatro regiões. Essa, essa, essa e essa. Portanto, o número de regiões percorridas, atravessadas pela nova reta, é uma unidade maior do que o número de interseções. E o número de interseções, por sua vez, é igual ao número de retas pré-existentes no nosso desenho. Vamos, então, usar esse raciocínio para descobrir quantas regiões, no máximo, a gente consegue obter com quatro retas. Vamos usar o raciocínio em vez de contar as regiões. Pensa comigo, a quarta reta vai cortar as três retas pré-existentes. Portanto, ela vai criar três pontos de interseção. Se ela criou três pontos de interseção, é porque ela está atravessando quatro regiões. Cada uma dessas regiões foi dividida em duas. Portanto, cada uma dessas regiões dá origem a uma nova região. Se ela está cortando quatro regiões, aparecerão quatro novas regiões. mas nós já temos sete. Sete com as quatro novas e dá um total de onze regiões. Você pode parar o vídeo e contar cada uma das regiões que você vai ver que de fato são onze. Agora, a gente vai generalizar o raciocínio. Eu estendi a nossa tabela e eu quero que você imagine que com N retas, a quantidade máxima de regiões é dada por um número que nós vamos representar por TN. E aí, vamos imaginar que a gente passe mais uma reta. Essa reta será a reta N mais um. Essa nova reta vai cortar todas as retas existentes anteriormente. portanto, ela vai cortar todas as N retas que já estão lá, provocando N interseções. Mas se essa nova reta provoca N interseções, significa que ela está cruzando N mais uma regiões. Cada uma dessas N mais uma regiões será dividida em duas, fazendo com que surjam N mais uma novas regiões. Bom, eu já tinha TN regiões até aqui. Com a passagem dessa nova reta, eu criei mais N mais uma regiões. Portanto, isso aqui é um raciocínio de recursão. Ou seja, a quantidade de regiões quantidade máxima obtida para N mais uma retas é dada por TN, que é a quantidade de regiões para N retas, mais N mais um. Bom, se você assistiu as nossas aulas de recorrência, você sabe que eu não posso definir a recorrência apenas por essa expressão. Eu preciso de um ponto de partida. E o nosso ponto de partida é T1 igual a 2, que quer dizer que com uma reta nós conseguimos obter duas regiões. Então, está aqui a regra de recorrência para o problema da pizza de Steiner. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.